Olá, vai prestar vestibular? Já sabe quando começam as inscrições? Não tem problema. Lápis e papel na mão, porque hoje o quadro de olho na educação vai te colocar por dentro das datas dos principais vestibulares do país. A gente vai atualizar sua agenda para você não perder nada. Anote aí! A Unicamp está entre as três melhores universidades da América Latina. São 70 cursos de graduação em várias áreas de conhecimento. É muito interessante que eles tenham a oportunidade de conhecer o que é a Unicamp, porque a maioria das pessoas até acredita, até hoje, que a Unicamp é apenas o hospital. E os próprios moradores de Campinas desconhecem, às vezes, que têm a oportunidade de estudar em uma universidade pública e gratuita. Era uma oportunidade deles verem várias áreas, para eles valorizarem bastante isso. E também chamei a atenção deles para as diferentes formas de ingresso que nós temos na Unicamp. E eles que são de escolas públicas, tem agora diferentes pontuações e formas de estar tentando fazer o ingresso aqui na Unicamp daqui a uns anos. Além de Campinas, tem a Faculdade de Odontologia em Piracicaba, em Limeira, onde ficam a Faculdade de Ciências Aplicadas e a Faculdade de Tecnologia. Então, anote aí! As inscrições começam dia 1º de agosto e vão até o dia 6 de setembro. A taxa é de R$ 170,00 e deve ser paga até dia 9 de setembro. A Nicole já está de olho. Sinta essa necessidade, entendeu? Como se a gente estivesse sonhando de olhos abertos, sabe? Como se estivesse voando, assim. E quando a gente vem aqui e tem uma dessas experiências, a gente vê como é gostoso, sabe? E é isso que dá mais motivação. A primeira fase está marcada para o dia 17 de novembro e a segunda para os dias 12 e 13 de janeiro de 2020. Já tem estudante se planejando. Sim, eu quero fazer na área de diaria de alimentos. Já a inscrição para o vestibular da FUVEST, que seleciona alunos para parte das vagas nos cursos de graduação da USP, vai de 12 de agosto a 20 de setembro. Atenção! A primeira fase é dia 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 182,00. A Júlia está ralando para entrar em medicina. Para conseguir entrar numa faculdade de medicina, numa faculdade pública, precisa de muito esforço. Então, as férias também fazem parte desse esforço. O vestibular da UNESP receberá inscrições entre os dias 9 de setembro e 7 de outubro. Ainda não foram divulgadas as datas de pedido de isenção ou o valor da taxa de inscrição. A prova da primeira fase acontece no dia 15 de novembro e as da segunda estão marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro. Já no Instituto Tecnológico de Aeronáutica UITA, as inscrições vão do dia 1º de agosto ao dia 15 de setembro. O processo seletivo de um dos vestibulares mais concorridos do país será aplicado em 24 cidades, sendo 18 capitais. O ITO oferece 110 vagas para os cursos de engenharia. 22 delas são para as cotas reservadas para negros. No ano passado, foram mais de 11 mil candidatos disputando as vagas. O curso mais concorrido foi o de engenharia aeroespacial. Apesar de adotar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para o ingresso na maior parte dos cursos da Unifesp, o vestibular tradicional da faculdade, ainda é exigido para os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Química e Medicina, que adotam um sistema de notas mista com o resultado do Enem. As inscrições ocorrem entre o período de 23 de setembro e 25 de outubro. Apesar de ainda não ter divulgado o valor da taxa de inscrição, os contemplados podem pedir entre os dias 19 de agosto e 6 de setembro. E aí, anotou tudo? Então, boa sorte! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma